Música Chegou com perigo agora o Vitória O lançamento do Vitória no ataque Subiu de cabeça ali O Matheus Eduardo na sobra Você que se liga na Maicujo CBF TV, acompanha aqui Campeonato Brasileiro Sub-20, 16 minutos Tentativa de chegada do Ceará O chute do Henrique, fácil A jogada pro Vovô, na esquerda Na condução, tentativa do chute João Paulo O Matheus Deu certo, foi pro Vovô A bola enfiada, tentativa do chute Pro gol 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 André Magno Pro Ceará O Vovô Tá com tudo no barradão Na batida, explodiu na barreira A bola sobra com o Figueiredo O Vitória ainda no ataque Preferiu a enfiada na esquerda ali Pro David Calibrou Busca espaço pro chute Trabalhou Tentativa de enfiada de bola ali Do Barreto Não conseguiu Explodiu na marcação do Ceará Fica um bate e rebate na entrada da área Vem o Vitória A tentativa do chute do Juan Capone Logo Promoveu o atleta Lançamento na esquerda Vem o Vitória Gabriel Gomes Tem espaço pro cruzamento Lançou a bola na área no segundo pau O desvio do David Gol Gol Do Vitória David De cabeça O cruzamento Levantou a bola pra área O toque A bola sobrou pro Edson Na trave De novo ele Marco Antônio Na linha de fundo André Magno Abriu o placar E o David empatou André Magno Para o Ceará David para o Vitória Figueiredo Achou o David Dá a entrada da área Bateu o chute O Ceará Girou pra cima Na marcação Conduz a bola Linha de fundo Cruzamento João Paulo Defendeu na sobra O gol Gol Do Ceará Gute Adicionado Levantou A bola viaja Na boca do gol Toque de cabeça Pra fora Toque ali Pro Alan Pedro Levantou Na área O toque de cabeça Do zagueiro Quase que traiu O goleiro ali Rapaz O levantamento Vai conduzindo a bola Sobrou ali Viva pra Elivaldo Abriu na esquerda Ali pro Levantamento Não Direto no gol Na rede Pelo lado Em cima É o último lance do jogo Chute direto no gol Matheus Eduardo Faz a defesa Tchau 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 Tchau